E aí, galera, tudo bem? Palavras com a letra H. Qual é o som que tem na língua portuguesa quando o H está iniciando uma sílaba? Então, como vai ficar o som da letra H somada às consoantes seguintes? Eu tenho A, E, I, O, U. Karen, mas qual é a diferença com o H? No som, nenhuma. No português, o H, ele no começo de sílabas, desde que ele não esteja associado a outra consoante, ele não tem nenhum som. Então, eu vou ter, por exemplo, o verbo haver. Eu vou ter, por exemplo, o gás hélio. Eu vou ter, por exemplo, o animal hipopótamo. Vou ter ainda o lugar onde me hospedar, que é o hotel. E vou ter algo que eu gosto bastante, que é o humor. Percebam que todas essas palavras são grafadas com H, mas o H não tem som. Então, é como se elas fossem todas iniciadas aí pela vogal e não pela consoante H, certo? Então, não tem hotel em português. É hotel. Hotel, humor, hospedagem, habitação, hélio, hipopótamo, e assim por diante, como a gente já mencionou aqui. H não tem som na língua portuguesa. Só vai fazer uma mudança de som quando ele está associado à letra L, que é o caso do lha, lhe, li, lho, lho, que a gente já viu, ou ainda com a consoante N, que é o nha, nhe, nhi, ió, nyu, que a gente também já viu. Então, ele sozinho, iniciando ali uma sílaba, ele logo em seguida de uma vogal vai ter o som do quê? Da vogal. Ele se torna uma letra ali inútil. Não tem som. Certinho? Colocou aqui embaixo palavras pra mim já, pra eu acompanhar se você entendeu? Coloca aqui e também escreve as suas dúvidas. Até mais. Até a próxima aula.